Código da Bíblia, os caras acharam até o Torre Gêmeas, a queda das Torre Gêmeas, várias coisas se relacionaram lá, né? Eu vou te convidar a ver um vídeo que tá no canal, se chama Profecia. Ele é o código mais incrível que eu já vi na minha vida. Como assim? Você vai ter que ver lá. Mas é sobre essas coisas? É sobre, mas essa aqui eu te convido a ver. De verdade, eu não tô fazendo propaganda nenhuma, eu quero deixar claro. Ele tem quase um milhão de views. É um código que você nunca viu na vida. Mas inserido na Bíblia também ou é outra coisa? Sim, no livro de Esther. É mesmo? É. Espetacular. Dá um spoiler pra gente, sim. Spoiler. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Ah, é? O único, pode ver. Tá? Só que, tradição oral, você vê que tem, às vezes, lá o livro de Esther é o livro que conta sobre o império de um rei chamado Arrasverosh, que era da Pérsia, e era um rei muito poderoso. Os judeus estavam lá. Veio um primeiro ministro extremamente antissemita chamado Haman. Falou, olha, esse povo não presta. Vamos matar todo mundo. Antes disso, Arrasverosh, que era o rei, tinha matado sua esposa, que se recusou a vir num banquete vestida de globeleza. Viu como eu sou moderninho? Mas não é mais moderno, né? Essa é da minha época de... Eu falo que é a minha outra encarnação. Mas ela se recusou e ele acaba casando com Esther. Só que Esther não fala que ela é judia. Nisso vem Haman, sobe ao poder e fala que quer matar o povo judeu, tá? E aí Esther declara um jejum de três dias para todo o povo, e ela está com muito medo de falar com o rei, tá? E no final das contas, o que acontece no final das contas? Que ela se revela o seu judia e essa pessoa é malvada, e o rei acaba com o decreto, manda matar Haman, os filhos dele, etc, etc. A gente tem uma tradição que sempre que está escrito o rei Akashverosh, é o rei Akashverosh. Certo. Quando está escrito só o rei, é Deus. Ah, é? É. Você vê Esther falando depois da morte de Haman. Depois, ela fala... Se eu posso pedir mais uma coisa para o rei... Para Deus. Para Deus, mas está escrito o rei, tá? Eu quero que você enforque os filhos, os dez filhos de Haman. Eu quero que você faça isso. Qual o problema do pedido dela? Eles já tinham morrido. Desculpa, ela fala assim, eu vou pedir para... Eu peço para você amanhã enforcar os dez filhos de Haman. Só que eles já estavam mortos. Aí você fala, calma aí, o que ela está pedindo? Você tem um código no livro de Esther, que ele foi decifrado, mas ele é incrível. Se eu tivesse aqui um pergaminho, eu posso te mostrar isso na internet agora, tá? Você vê que sai o código exatamente de um ano. Quando é o amanhã? Porque amanhã pode ser amanhã, pode ser no futuro. Exato. Como será o amanhã? Tá? Eu ainda sou brasileiro. Então, ela pede um amanhã para Deus e ela fala que tem que ser dez. E ela fala a data. Mas em código. Você vai ver isso lá. Entendi. Olha que coisa impressionante. Dois mil anos depois. Holocausto. Acaba o Holocausto. Tem o julgamento de Nuremberg. Vinte e três são os maiores criminosos de guerra. Tá? Tem vinte e três. Onze são chamados dos piores que vão ser condenados à morte. A gente está em 1946. E são onze. A gente falou dez filhos de Amara. Ela pediu só dez. Enforcados. Enforcados. Nessa época já tinha injeção letal, já tinha cadeira elétrica. Enforcar é uma coisa muito arcaica e primitiva. Mas na véspera da execução, um se suicida. Sobram dez. Sobram dez exatamente como ela pediu. E eles decidem enforcar eles. Como se não bastasse. Você pode olhar. Eu olhei no New York Times do dia. Você pode encontrar isso na internet. Alguma data de outubro de 1946. Um deles, Streicher, quando ele é levado para a forca, perguntou qual o seu nome? Ele falou, você sabe meu nome? Fala seu nome. Aí ele fala. Aí ele fala, Hei Hitler, né? Ele pega pesado. E aí, falando, você quer falar alguma coisa? Ele fala assim, essa é a festa de Purim de 1946. E assim ele vai embora do mundo. O jornal fala, o que é isso? Festa de Purim é a festa comemorada no livro de Esther por causa da salvação do que aconteceu. E ele fala que é o ano de 1946. Todo mundo sabe exatamente o que Esther falou. Que no ano de 1946, está escrito na data hebraica, 10 pessoas, ela pede para, que tem que ser enforcados. Eles são os filhos de Aman, modernos. Que doideira! 2 mil, mais de 2 mil anos antes. Mais de 2 mil anos antes. Que medo. 10, 10. Uai, seu app de vídeos curtos.